E, velho, hoje, pra vocês terem noção, eu vou mostrar pra vocês três passos, os três passos principais que eu uso sempre, só que de forma inconsciente, que eu reuni pra vocês, porque isso foi resultado de muita coisa que eu fui aprendendo, né? Esses três passos são durante meus oito anos, além do workflow, são os passos de como você tem uma fonte inesgotável de ideias. Lógico que existem mais coisas aí, só que eu não vou poder tratar tudo, eu vou pegar algumas coisas que eu considero principais, existem outras que também são principais, mas já com essas que eu vou listar aqui pra vocês e vocês aplicando na casa de vocês, vocês já vão ter um resultado bacana. E, olha, esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que eu ensino mais pros meus alunos, tá ligado? Os alunos do curso. Porém, eu vou disponibilizar uma parte desse conteúdo pra vocês aqui, sacou? Em forma dessa live, desse aulão, beleza? Então, vem comigo, que hoje o conteúdo é denso, beleza? Pega logo o papel e caneta aí e não fica vacilando, beleza? Seguinte, rapaziada, o que é que eu tenho pra fazer, né? Pra eu ter ideias infinitas? É como se fosse uma lista de coisas que eu tenho que fazer pra eu obter esse resultado de uma ideia infinita, ou seja, de eu não ter dificuldade pra criar nenhum beat, cara. Eu vejo que muitos de vocês têm muita dificuldade e, velho, com essas três paradas que eu vou botar aqui, vocês vão resolver muito, tá ligado? Então, a primeira coisa que vocês têm que focar, mano, antes de você até começar a fazer o beat, pra você ter uma ideia aflorando em você, mano, é bom você reunir referências. Então, velho, o primeiro passo é reunir referências. O segundo pilar é você reunir a sua primeira ideia, beleza? Você fazer a sua primeira ideia. E a terceira coisa é organizar, sacou? Você reunir as suas referências é como se fosse o GPS. Não sei se você sabe, mas tipo, quando você quer ir pra algum lugar, você tem que definir qual lugar que você quer ir, sacou? Quando você quer, por exemplo, você quer juntar, por exemplo, um dinheiro pra uma viagem. Primeiro você tem que saber qual a viagem que você quer fazer, pra que lugar que você quer fazer, quanto que você vai gastar por dia. Então, esse é o processo de você basicamente definir pra onde é que você vai na hora de criar o seu beat. É o GPS do seu beat. Reunir referências. Guarda isso. Reunir referências é você ter o GPS do seu beat. você colocar literalmente o destino pra onde você quer ir, sacou? A sua primeira ideia, cara, é a prática, tá ligado? É a prática. Ou seja, aqui você vai começar meio que dirigir o carro. Prática com base no seu destino, tá ligado? Então, por exemplo, se você começar já a tentar desenvolver uma ideia sem antes, reunir suas referências, você meio que vai, é como se você estivesse dirigindo o carro pra lugar nenhum. Porque você não tem referência, você não sabe pra onde você vai ir. E aí, de qualquer forma, tipo, você vai acelerar e o carro vai pra qualquer lugar e qualquer lugar tá ok, tá ligado? Então, esse é o problema, sacou? De você não reunir suas referências antes. Então, velho, primeiro, reunir referências e depois você vai fazer a sua primeira ideia. O que eu quero dizer com essa primeira ideia? Mano, nas referências, eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão coletar essas referências, mas nas referências, vocês vão coletar textura, vocês vão coletar que tipo de instrumento que vocês vão usar, qual é a vibe que você quer definir pro seu som, tá ligado? E, dentre outras coisas, que vão refletir na primeira ideia. Então, tipo, a primeira ideia é, literalmente, o seu primeiro loop. Então, isso vai praticamente definir o resto da sua música, tá ligado? Esse segundo pilar é muito importante, mas ele depende do primeiro, tá ligado, rapaziada? Então, foca no primeiro, principalmente no primeiro, porque se você tiver um bom alicerce aqui no primeiro, você vai conseguir desenvolver a sua primeira ideia, o seu primeiro loop, de uma forma muito fluida. E, claro, eu também vou detalhar esse primeiro loop pra vocês, como é que vocês vão fazer esse primeiro loop de uma forma prática e, velho, sem muita dificuldade. Eu não tô falando que é fácil, mas vai ser muito mais simples do que simplesmente você fazer como você faz hoje, que eu aposto, né, que é, sei lá, de qualquer forma, tá ligado? Porque eu já estive no seu lugar, mano. Já fui também iniciante. Eu meio que já não tinha tanta prática no início, né? Ninguém nasce sabendo nada. Então, pô, eu ia na tentativa e erro. E não saía nada legal, tá ligado? Eu demorava, às vezes, uma semana pra terminar um beat e, às vezes, nem ficava tão bom assim. Então, tipo, depois que eu reuni, depois que eu peguei essa visão aqui, tá ligado, de forma até inconsciente, e eu comecei a aplicar nos meus beats, eu comecei a ter muito resultado. E agora eu tô meio que destinchando isso pra vocês, basicamente, o que eu faço, além do workflow perfeito, beleza? E aí, o terceiro passo, rapaziada, o terceiro pilar é você organizar o que que você tá fazendo, tá ligado? Então, tipo, pô, eu tô aqui, eu já reuni as referências, eu já organizei minha primeira ideia, e aí, de acordo com a referência e a sua primeira ideia, você vai organizar o seu beat, ou seja, onde é que vai ser o refrão, onde é que vai ser tal coisa? Porque, velho, não adianta nada você fazer o seu primeiro loop, você reunir todas as suas referências, mas você não apresentar uma organização bacana no seu beat. Se ficar tudo bagunçado, você vai ter muito mais dificuldade de terminar as suas paradas, tá ligado? Eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a organizar mais a forma como eu trabalhava, velho, tudo fluiu muito mais, tá ligado? Então, essa dica que eu tô dando pra vocês é de coração. E aí, velho, reunindo esses três pilares, vocês vão conseguir obter ideias infinitas, de verdade. Tipo, eu não tenho dificuldade hoje pra criar um beat sequer, rapaziada. E vocês vão ver aqui na prática, beleza? Beleza?